Eu comprei essa capinha pro meu iPhone 11 Pro Max, paguei, nem isso, eu devo ter pago uns 12 reais. E agora bateu no meu código de rastreio que esse objeto, ele está em inspeção pela alfândega. Então, aqui no meu código de rastreio, tá constando, né, fiscalização aduaneira, o objeto está em inspeção pela alfândega. O que que isso significa, pessoal? Toda encomenda que vem de outro país pra cá, eles passam por esse procedimento de fiscalização aduaneira. Essa fiscalização, ela vai verificar se não tem descaminho, que nada mais é do que a declaração incorreta do seu pedido. Então, imagina se eu tô comprando um celular e coloco ali que é apenas uma capinha que custa 10 reais. Então, a fiscalização, ela vai tentar pegar essas encomendas que estão com a declaração incorreta e vai aplicar a taxa. Vai aplicar a taxa, às vezes aplica até multa. Outra questão que nessa fiscalização, né, nessa inspeção da alfândega, eles procuram também verificar se você não tá importando nada de legal. Vocês sabem, né, tipo armamento, produtos ilícitos. Então, eles vão verificar nessa fiscalização aduaneira, nessa fiscalização da alfândega, se você não tá trazendo nada de errado pro país. E por último, eles vão verificar se o produto que você está importando, ele não traz nenhum risco pra população brasileira. Então, se o produto que você tá importando for considerado algum risco pra população brasileira, às vezes a entrada, ela é barrada. E também, às vezes, alguns produtos, eles são encaminhados pra algumas fiscalizações diferentes, como a Anvisa e a Anatel. Eu vou utilizar dois exemplos pra vocês verificarem. O primeiro exemplo que eu vou utilizar são drones. Esses equipamentos, quando eles chegam aqui no Brasil, pode ser que ele passe direto, pode ser que seja aplicado uma taxa de 100, 200, 300 reais, ou pode ser que ele vá pra Anatel. Pra Anatel, isso aqui, ele fica retido por um tempo, às vezes não é liberado, e às vezes é liberado depois de muito tempo de espera. Um, dois meses lá na Anatel, ele é liberado pra entrega. Então, existem alguns produtos que eles vão pra uma outra fiscalização, tá? No caso de drones, às vezes vai pra Anatel, às vezes você é taxado, às vezes não é liberado a entrada no Brasil, às vezes é liberado a entrada e também ele já sai homologado pela Anatel. Segundo produto que eu gostaria de mencionar, são máquinas de tatuagem. É muito difícil de você passar pela fiscalização aduaneira com um produto desse, porque quando chega lá pra fiscalização, eles consideram que esse produto, ele traz algum risco pra vida humana. Então, basicamente é isso, pessoal. Existem algumas formas de fiscalização, existem algumas coisas que eles procuram nessa fiscalização, mas se o seu produto, ele não tem nada de mais, não tem do que se preocupar. É até bom que tenha uma fiscalização no país, porque imagina o tanto de coisa ilícita que poderia entrar, tanto de coisa que não deveria estar aqui. Então, de certa forma, ela é boa sim, mas é lá que é gerada a taxa, não tem do que se preocupar se o seu produto aí, então se o seu produto ele não traz nenhum risco pra vida humana, se o seu produto ele não tem, não infere nenhuma legislação do Brasil, podem ficar tranquilos em relação a isso. O máximo que pode acontecer, o que vem acontecendo nos últimos tempos, é gerar aquela famosa taxa. Gerando a taxa, você pode recusar o recebimento do produto, ou até mesmo efetuar o pagamento lá no seu código de rastreio, no site Minhas Importações, ou no seu celular, através do aplicativo dos Correios.